Música Não podemos deixar nunca o medo nos dominar. Às vezes o medo domina a gente e a gente deixa de fazer muitas coisas, né? Vamos nos apegar a Jesus e crer e enfrentar o problema. Ele sempre está no nosso caminho e sempre está nos ajudando. O nosso barquinho vai estar sempre ali dirigindo aquele barco e na hora da tempestade pode ter confiança que ele está ali dirigindo o nosso barquinho. Música O medo me secou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho do Senhor. Por isso estou aqui, ele me escutou. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me secou e quis me afogar, se o vento me secou e quis me afogar. Se o vento me secou e quis me afogar, se o vento me acalmou. Se o vento me secou e quis me afogar, se o vento me acalmou. 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 Eu estou aqui, Ele me escutou, o vento Ele acabou, o medo me prendeu, quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Não tremo mais no mar, pois sempre está a minha fé, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré, se o vento me estregar, ou se o vento soltar, Seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não tremo mais no mar, pois sempre está a minha fé, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré, se o vento me estregar, ou se o vento soprar, Seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. O meu barquinho, o meu barquinho, o meu barquinho está, Jesus de Nazaré, se o vento soltar, 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 Jesus de Naz